Música Olá está no ar o Informe Brasil Um aposentado de 59 anos foi esfaqueado através de uma webcam Mais informações com Jaime Júnior Olá Jaime Olá Tarique Três criminosos entraram em uma casa durante a madrugada do dia 23 de abril Roubaram e esfaquearam um morador de Praia Grande em São Paulo O que eles não esperavam é que uma câmera instalada em um computador Que estava ligada na frente deles pudesse registrar toda a ação Quase duas semanas depois do crime A vítima voltou a Praia Grande no litoral de São Paulo Para reconhecer dois suspeitos presos pela polícia civil O aposentado ainda tem as marcas da violência Mas as cicatrizes não estão apenas no corpo Tarique O pai da dentista Cíntia Magalhães Montinho de Souza Que morreu após ser queimada em um assalto Afirma se sentir ameaçado após receber uma ligação anônima A dentista foi queimada durante um assalto ao seu computador Consultório em São Bernardo dos Campos, no ABC Paulista, no dia 25 de abril Imagens gravadas pelo circuito de segurança de um prédio na avenida Henrique do Mão Ipanema, na zona sul do Rio Mostram o momento em que o triatleta Pedro Nicolai foi atropelado por um ônibus nesta terça-feira Nicolai morreu após a entrada no hospital Miguel Couto, no Neblom O corpo do triatleta foi cremado nesta tarde Outras informações a qualquer momento durante a nossa programação Até mais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho